Olá, nesse vídeo nós continuamos a série que diz respeito a laços, a revisão de laços, né? E vamos resolver um outro exercício, que é o exercício para calcular o fatorial de um número, né? Como é que é a fórmula do fatorial? Então, se eu quero calcular o fatorial de um número n, o fatorial de n é igual a n vezes n-1, vezes n-2, até 1, né? Então, matematicamente, essa sequência, esse produtório, ele é representado aqui por essa letra grega, que é o π maiúsculo, né? Então, é o produtório com i valendo 1 até n de i. Então, é 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, até n, né? Então, é a mesma coisa ler de um lado de 1 até n, ou de n até 1, é a mesma coisa. Então, é o produtório de 1 até n. Basicamente, isso é o fatorial, basicamente é isso que a gente quer calcular, né? Tem um caso especial, que é, se eu quiser calcular o fatorial de 0, por definição, ele é 1, tá? Então, a entrada é o n, do qual eu quero calcular o fatorial, e a saída é o n fatorial. Então, dando como exemplo aqui, entrada 1, saída 1, entrada 5, saída 120. Então, vamos escrever um código para calcular o fatorial. Vamos escrever esse código agora. Então, eu estou aqui, de novo, no meu editor de texto, e eu vou calcular o fatorial. Para facilitar a vida, então, aqui eu já estou lendo o n, né? Que eu quero calcular. Eu não vou calcular o fatorial aqui no meio do meu código. Eu vou aproveitar que a gente já aprendeu a fazer função e vou criar uma nova função. Que eu vou chamar de fatorial. Qual que é o tipo de retorno do fatorial? É o inteiro, né? Faz sentido... Só faz sentido a gente falar de fatorial para números inteiros. O fatorial, ele recebe o comparâmetro aqui no n, que é o n que eu quero calcular o fatorial. E eu tenho agora que repetir, né? Então, eu tenho que fazer 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, até n. Ou o contrário, né? De n até 1. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é criar uma variável, que eu vou chamar aqui de fatorial, que é o fatorial calculado. Vamos dizer que ele é 1. Daqui a pouco vai ficar claro porque que eu inicializo o fatorial com 1, ou não com 0, ou com outro número, né? E aí, eu tenho que repetir a operação n vezes. Então, para o i indo de 1 até n, ou seja, de 1, 2, 3 até n, indo de 1 em 1, por isso aqui o i mais mais, eu vou dizer o seguinte, o fatorial, que eu já calculei, é igual ao que já estava valendo, o fatorial, vezes i. Quando a gente faz esse tipo de coisa, a linguagem, ela permite que a gente faça isso aqui, né? Isso aqui é a mesma coisa que eu tinha escrito antes. Então, fatorial é igual ao fatorial vezes i. E aí, finalmente aqui, a hora que eu sair do laço, eu tenho o resultado do fatorial calculado. Vamos dar uma olhadinha no que está acontecendo aqui. Vamos dizer que eu quero calcular um fatorial de 3. Então, fat vale 1, o i vale 1. Então, fat é igual a 1 vezes 1. Continua valendo 1. Ok. Soma 1 no i, o i agora vale 2. 2 é menor do que n? n é 3, né? É menor. Então, é 2 vezes 1. O fatorial vale 2. E soma 1, o i agora vale 3. 3 é menor que n? n era 3? Sim. Então, é 3 vezes 2, 6. O fatorial vale 6. Soma 1 no i, o i agora vale 4. 4 é menor do que 3? Não, não é. Então, ele sai do laço e devolve o fat, que está valendo 6. Né? Então, essa sequência aqui calculou o fatorial de 3 para a gente, parece que é corretamente. Por que que eu coloquei inicializado como 1? Bom, tem dois bons motivos para fazer isso. O primeiro é, o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Se eu tivesse colocado com 0 aqui, por exemplo, ia fazer fatorial 0 vezes qualquer coisa, ia dar 0. Então, qualquer coisa que eu fosse multiplicando aqui ia sempre sair com 0 na resposta. Mas também tem um outro bom motivo. Se a gente lembrar do enunciado, o enunciado diz aqui o seguinte, 0 fatorial é 1. O que que acontece se eu passar com o parâmetro 0 para essa função? Bom, se eu passar com o parâmetro 0 para essa função, ele vai chegar aqui, vai inicializar o fat com 1, o i com 1 e vai olhar. i, que é igual a 1, acabei de inicializar, é menor ou igual a 0? Não, não é. 1 não é menor ou igual a 0. Então, ele nem vai entrar no for, ele vai pular tudo isso. E aí, ele vai devolver com o valor fat, que já estava com o valor 1, né? Então, como o fat já estava com o valor 1, por causa de eu passar um fatorial, pedir para eu calcular o fatorial 0 aqui, ele vai devolver um valor correto. E a mesma coisa se eu passar 1, 2, 3 ou qualquer outro número positivo. Tem uma outra coisa que a gente pode fazer para melhorar esse código aqui. i valendo 1, então, i vezes qualquer coisa que tiver aqui, valendo 1, é a mesma coisa que não fazer nada, né? Como a gente falou, o 1 é um elemento neutro. Então, a gente também pode chegar e colocar o início a partir de 2, porque aí sim, vai começar a fazer alguma diferença. Vezes 1 não muda nada, vezes 2 muda alguma coisa. E aí, vai fazer a diferença. Bom, criada a função, agora a gente pode tentar achar uma função aqui e imprimir o resultado dela, né? Então, a gente pode fazer a impressão aqui de o fatorial do número que foi digitado, vai ser o fatorial de n. Muito bem. Então, se a gente tentar compilar esse cara agora, compilou o loop, rodou o fatorial de 0, que é aquele caso especial, né? Então, devolveu 1, perfeito. O fatorial de 1 também, que é um caso legal aqui, 1, perfeito. De 5, de 20, de 10, parece que está correto. Só que olha só o que acontece, olha que curioso, quando eu colocar o número maior de fatorial, né? O fatorial, ele cresce muito rápido, né? Então, 30 ainda foi, vamos colocar o número maior aqui, 40. Olha só que interessante, virou 0. O que está acontecendo é o seguinte, a variável que a gente usou aqui para guardar o resultado fatorial é uma variável do tipo inteiro. A variável do tipo inteiro, ela tem uma capacidade máxima para o número que ela pode guardar, né? Em C, a especificação diz que o inteiro cabe pelo menos 2 elevado a 32 números distintos, que é, como ele representa números positivos e negativos, isso dá mais ou menos 4 bilhões e mais alguns quebrados, né? Então, se o resultado do fatorial que eu estou calculando estourar dos 4 bilhões, e o fatorial cresce muito rápido, eu não preciso ir muito longe para que isso aconteça, o resultado estoura a precisão e a gente começa a ter uns resultados esquisitos, né? Como esse aqui, né? O fatorial de 40 está dando 0. Então, tome muito cuidado quando vocês estiverem trabalhando com números que possam crescer muito rapidamente, como, por exemplo, o fatorial, porque esse tipo de problema pode acontecer e você tem que prestar atenção para que isso não aconteça. Tá legal? Bom, o fatorial é isso. No próximo vídeo a gente vai fazer um outro exercício, a gente vai calcular a sequência de Fibonacci. Até lá.